Eu sou filho de pobre Não tenho dinheiro, não tenho sorte Tudo que eu faço não dá certo Na vida eu nunca tenho suporte Eu sou preguiçoso, trabalho de duro não posso Posso não saber nada, mas na vida eu tenho sorte Que é música, 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 música Tenho talento pra música Prefiro ficar, mano Se não brinca, vamos Prefiro ficar, vamos Se não brinca, vamos Prefiro ficar, vamos Se não brinca, vamos Vamos Primeiro, se não vão Ainda jovem, eu só vivo frustrado com alegria Nunca me acertei Eu canto muito bem tipo magia Muito bem tipo magia Muito bem tipo magia Quando me voem eu falo que eu faço show Mas eu falo a verdade, o mundo não acredita em mim Eu quero dar no topo, sei que vocês me entendem A música da academia está Para eu conseguir viver Eu sou filho de pobre Não tenho dinheiro, não tenho só Tudo que eu faço não dá certo Na vida eu nunca tenho suporte Eu sou preguiçoso, trabalho de duro não posso Posso não saber nada, mas na vida eu tenho só Que é música, 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 música Tenho talento pra música Eu quero ficar magando o topo Se não 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 ficar magando o topo E cantando muito estou com você Porque eu canto muito bem Pelo visto ninguém me vê E não tem sorte na música Vai me faltar morrer Mas eu sou moçambicalo Que só quero sobrevivência E eu não quero presente Quero ver o que eu quero fazer Eu sou filho de pobre Não tenho dinheiro, não tenho sal Tudo que eu faço não dá certo Na vida eu nunca tenho culpado Eu sou preguiçado Trabalho duro não faço Posso não saber nada Porque na vida eu tenho sou Que é música, 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 música Tenho talento pra musica Prefiro ficar morrendo Se não fica morrendo Prefiro ficar morrendo Se não fica morrendo Prefiro ficar morrendo Se não fica morrendo Prefiro ficar morrendo É eu vou fazer pincar, pincar, pincar Vou fazer pincar, pincar, pincar Vou fazer pincar